Pronto Já peguei os play ups Vamos terminar aqui A casa da fantasma Eu ia tentar pular pelo meio mas acho que não ia dar muito certo Como é que é isso duas vezes? O que é isso? Caramba para de travar O negócio trava eu não sei se estou correndo ou parado Irmão Irmão Caramba para de travar Caramba para de travar Caramba para de travar Ahnã Existe as suas caixas E uma maça de falhas Caramba para da roda Caramba para de travar Caramba para de travar O que é que é isso? Passou por pouco! Ai! Caramba, pode travar por favor! Caramba, muito ruim fazer isso! Uff! Letta go! Caramba! Já é ruim controlar essa porcaria aqui no teclado! Imagina controlar isso no teclado e o negócio se travando toda hora! Ai! Quase caí na lava! Queima a língua! Queima a língua! Queima a língua! Queima a língua! Pegar mais essa peninha né? Porque a gente nem está precisando! Provavelmente que ali é uma flor então nem vou pegar! Puts! Gelo! Vamos! 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 Ele traz cano! Caramba! Volta! Volta! Não pode ir muito não! Aí... Quase eu vou onde não pode. Queima a língua, queima a língua. Ai... Pensei que eu tinha morrido agora. Agora eu pensei que eu morri. Caramba, porque é tanto cano assim? Não posso entrar em quase nenhum. Filho da mãe... Não, 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 não! Que saco! Putz, volta desde o começo. Ah é, não peguei o negócio lá no meio. Carvalho! Isso tá me dando uma raiva. Ai ai. Aí eu erro. Aí eu vou falar que é uma coisa que vocês não podem acreditar. Caramba, era pra eu ter mudado antes. Ah, mas então não ia adiantar nada. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Caramba, eu preciso comprar um controle pra mim. Sei não, mas acho que o controle ia ser melhor. Vamo! Sobe no cano! Portópio câmera, ó people. E aí... Aqui... Só Yoshi. Qualquer coisa eu pego tudo e depois. Eu só quero passar logo essa tela. Caramba, mas eu apertei o botão de pulo. Caramba, eu apertei o botão de pulo. Não, não, esse jogo está de sacanagem comigo. Eu apertei o botão de pulo. Agora eu passo. Esse jogo está de sacanagem comigo. Tatiana ama com a minha cara. Agora a gente termina isso aqui. E jogo, para de travar, por favor. Queimar a língua. Aí apertei de novo o botão de pulo. Agora ele está funcionando. Estão funcionando. Não posso usar queimar. Agora eu vou colocar o botão de pulo. Vamos lá. Por favor, eu vou colocar! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá pra nós. Peraí, vamo correr aqui? Opa! Opa! Tch! Botou um caminho lá pra cima. Vou tentar clicar lá por cima. Vamo lá. Finalmente passei. Próximo vídeo termina isso aqui, por favor. Que já me estressou muito.